Gente, panelas cerâmicas são lindas, ó, são maravilhosas, mas você tem que ter muito cuidado. Ela pode ir na lava-louça, pode ir ao freezer, pode ir ao micro-ondas, pode ir ao forninho elétrico, pode ir ao forninho convencional do fogão, como se fosse uma travessa, tá? Que elas não querem. Queimei arroz demais com essas panelas no início. Eu acho que eu queimei, acho que umas 4, 5 vezes ou mais arroz aqui, tá? Porque eu não sabia cozinhar com ele. Oi, gente, tudo bem? Então, vocês me pediram tanto, né, pra mim fazer uma resenha aqui sobre as panelas, respondendo os comentários de vocês, tanto aqui no YouTube, como lá no direct do Instagram, que eu resolvi hoje, né, responder algumas perguntinhas, os comentários que eu selecionei aqui pra falar com vocês e responder, né? Fiz uma colinha aqui, ó, né, porque a gente esquece, né, eu sou dessas, né? Eu vou comentar aqui, gente, que foi de um rapaz, o Ivan, ele perguntou assim, Rita, cozinhar na Seraflam é igual cozinhar em panelas de sabão? Eu ainda não tive o prazer, né, de ter panela de sabão, tá? Eu já tive panela de ferro, de barro, mas ainda de sabão eu ainda não tive. Mas, por isso, eu não vou poder, né, te responder, tá bom? Assim, se é igual ou não. É verdade que pode retirar ela da geladeira e colocar no fogo, como as panelas de vidro? Na realidade, linda, eu não ainda também tive panelas de vidro, né? Mas a Seraflam, essas daqui, ó, você pode tirar da geladeira e colocar no fogo, do fogo, colocar na geladeira, não vai ter problema nenhum, tá? Vocês sempre me perguntam também, você pode colocar ela no forno, você pode colocá-la no forno convencional, do fogão, no forno elétrico, no freezer, no micro-ondas, tá? Foram, né, elaboradas, né, pra isso. Vizinho, eu vou te falar que eu, outro dia, fiz até uma loucura. Não aconselho ninguém fazer isso, mas eu tirei a minha do fogo e esqueci, e paquei ela debaixo da água. Banjar, que eles falam, que pode tirar do freezer e já colocar no fogo. E se tiver numa temperatura quente, você colocar no gelado, não tem problema. Então, né, não aconteceu nada não, mas eu não aconselho não, viu, gente? Depois acontece alguma coisa aí, mas eles falam, né? Gente, eu só sei que não deu nada de errado, graças a Deus, né? Será que a tinta que pintam as panelas da Seraflame são tóxicas? É, quanto tempo você tem a Seraflame? Não, essas panelas, gente, eu pesquisei muito, tá? Antes de comprar. E elas são atóxicas. Elas são as melhores panelas pra saúde da vida, tá bom? É por isso que elas têm um preço bem salgadinho, que elas são mais caras. Justamente por isso. Você pode deixar alimento dentro delas. Não faz mal nem, tá? Elas são atóxicas. Então, gente, panelas cerâmicas são lindas, ó, são maravilhosas. Mas você tem que ter muito cuidado, tá? Na hora de lavar, tá bom? Porque, né, pra não escorregar da mão, quebrar. Ah, ela pode ir na lavar louça, sim. Não tem problema nenhum com isso. Pode ir ao freezer, pode ir ao micro-ondas, pode ir ao forninho elétrico, pode ir ao forninho convencional do fogão, como se fosse uma travessa, tá? Que elas não quebram, olha que maravilha. Com todo o cuidado que a gente tem que ter na hora de cozinhar, porque tem que ter, gente, eu queimei arroz demais com essas panelas no início. Eu acho que eu queimei, acho que umas quatro, cinco vezes ou mais arroz aqui, tá? Porque eu não sabia cozinhar com ela. Porque ela, assim, você liga ela no fogo, ela é instantânea. Ela esquenta na hora, é incrível. É, as panelas Seraflame são muito pequenas, gente. Eu fiz uma colinha aqui, mas o Pedro, o Pedro me ajudou. Então, eu fiz uma colinha aqui pra vocês, tá? Pra mostrar mais ou menos, é, tamanho de todas pra vocês, tá bom? Então, bora lá que eu vou tirar vocês aqui do tripé e vou mostrando mão. Que essa aqui, ó, é a maior de todas, tá? Essa maior de todas aqui, ela tem dois litros e duzentas, tá bom? Ela, ó, minha mão aqui, ela não é muito pequenininha não, cabe bastante arroz. Essa daqui, vinte centímetros, tá, gente? Que essa aqui tem. Essa daqui já tem dezoito centímetros e é um e trezentos, tá? Um litro, dezesseis centímetros, tá? Dezesseis centímetros. Essa daqui é setecentos ml e é quatorze centímetros, ó. É pequenininha que é linda demais. E, por último, a frigideira que é novecentos ml e dezoito centímetros, tá bom? A preta aqui, gente, é a grande, tá? A maior de todas, gente. Não parece. Assim, pelo vídeo, é, não dá pra ver assim muito bem. Ó, minha mão lá dentro. Mas ela cabe bastante, bastante coisa aqui dentro, tá? Essa daqui é dois e trezentas. Acho que nós trocamos, gente. É, dois e trezentas, ó. A próxima aqui é um litro, que é dezoito também, mas é um litro. Dezesseis centímetros, centímetros. E essa daqui é quatorze centímetros, um litro e seiscentas. E quatorze centímetros, um litro e duzentos e cinquenta. Deixa eu ver se é essa daqui ou eu tô fazendo confusão com a frigideira, gente. É, um litro e duzentos e cinquenta. Essa daqui, eu acho que essa daqui é um litro e seiscentas. E essa daqui, eu embolei um pouquinho, né? Então, misturou tudo. Dois litros e trezentas. Gente, elas parecem bem pequenininhas, mas elas não são tão pequenininhas assim, não. Agora, gente, eu vou falar, ó, sobre a minha frigideira, que vocês viram aí na capa do vídeo, né? Que quebrou. Ó, eu até perguntei, será que ela já veio trincada? Gente, sinceramente, eu não sei se ela já veio trincada, porque eu vou desconectar, ó. Essa daqui, pra você estar vendo como que é fácil, ó, de tirar, não precisa fazer força nenhuma, ó. E ela desencaixa, ó, perfeitamente. E na hora de encaixar novamente, ó, você só encosta e enrosca. E eu fui fazer exatamente isso com a preta, e ela rachou, gente, ela quebrou. Então, eu pensei, será que ela não veio, gente, assim, trincada? Mas tirando esse acidente, né, isso que aconteceu de chato, eu já quero agradecer uma vizinha que deixou nos comentários que eu encontro esse cabo, ó, no Mercado Livre. Só hoje eu vi o comentário dela, a outra partezinha, gente, tá aqui. Depois eu vou olhar. Mas tem um vídeo no YouTube de uma moça que quebrou também, acho que é a chaleira dela, e ela usou uma cola, gente, e colou. Entendeu? Essa frigideira aqui, gente, ela é bem maior do que aquela outra ali, ó. Essa daqui é um litro, 18 centímetros. Nó, dá pra colocar muito aqui, ela fica linda, gente, com porção de batata, mandioquinha, tofu. Nó, eu amo. Fica uma delícia, né? Ai, me deu até vontade de comer agora. Gente, é muito incrível isso. Então, aí, você já põe ali, você já coloca ali o óleo, você já coloca o alho. Daí, assim, questão de minuto, o alho já tá torrado, e aí você coloca o arroz, abaixa o fogo. Tem horas, gente, que eu vou falar pra vocês a verdade, que eu até desligo o fogo pra ela dar uma desacelerada, sabe? Porque ela esquenta demais mesmo. E aí, daí, um, dois minutinhos eu ligo de novo. E você pode desligar o arroz um pouquinho úmido, não é com água, entendeu? Mas é igual da Tramontina, né? Quem tem Tramontina sabe que você pode desligar com o arroz um pouquinho úmido. Não precisa deixar ele secar totalmente, tá? Gente, mas ela é prática, ela é versátil. Porque se você tá com atrasada, se você tá com pressa, você faz comida nela assim, ó. Muito rápido, muito rápido mesmo. E tudo, né, gente, na vida é questão de costume, né? No começo, tudo é difícil, né? Mas depois, quando a gente aprende, que a gente acostuma, a gente fica querendo é mais. Eu sou a louca das panelas, eu amo panela. Eu não posso mais comprar, porque os armários já estão cheios, né, gente? E não tá cabendo mais. Se a Marisa fala que se você comprar uma panela, você vai ter que sair da cozinha, pros panelas entrar, porque minha cozinha é muito pequena, né? Ah, teve um comentário falando, Rita, cozinha nas panelas pra gente ver. Cozinha mais vezes nas panelas. Gente, eu vou falar pra vocês que, às vezes, é por causa que eu vou fazer uma receita, que às vezes é a maior quantidade, é por isso que eu não faço. Mas agora, eu vou prestar mais atenção nisso e vou fazer mais comida, né, mais receita pra vocês nelas também, tá bom? Se você ainda tem alguma dúvida sobre as panelas da Seraflam, deixa aqui nos comentários que eu vou ter prazer em receber. Não precisa ficar tímido, com vergonha pra perguntar, que a gente tá aqui, é pra isso mesmo, né? Eu, gente, quando eu quero comprar algum eletro, alguma panela, alguma coisa, eu fuço, eu procuro, eu vasculho, eu assisto mesmo. Eu vou fazer muito, muito, muito resenha antes de comprar, porque nenhuma opinião é igual a outra. Vai ter vídeos aí de pessoas falando que não gostaram, né, dessas panelas, igual eu já vi, né? Realmente, elas são muito delicadas, porque elas quebram, elas são de louça, elas esquentam muito. Tem gente, essa panela queima a comida toda. Queima se você deixar a sua comida lá e sair de perto e for fazer outra coisa. Você não pode fazer isso, entendeu? É, teve, hum, não, teve vários comentários, né, de várias vizinhas falando, Rita, comprei a panela, influenciado por você, depois que assisti seu vídeo. Ai, gente, meu coração transborda de alegria. Nossa, eu fico tão feliz quando eu indico uma coisa assim pra vocês, vocês vêm usando, igual a minha lava-louça, né? Tantas vizinhas por esses dias que compraram lava-louça, né? E falaram que, né, vendo eu usar, influenciadas por mim, gente, nossa, meu coração fica cheio de alegria, né? E eu super, gente, recomendo mesmo essas panelas. Me perguntam muito, gente, quanto que custou, deixa eu redar vocês um pouquinho aqui, né? Quanto que custou as panelas? Gente, na época que eu comprei esses panelas, resumindo a história, o que aconteceu? Eu comprei época, assim, comemorativa, que era dia das mães. Aí, o que acontece? Quando você compra as coisas assim, eu acho que foi dia das mães mesmo. Não sei se foi final do ano, tá? Natal, ano novo, ou se foi dia das mães. A minha lava-louça, eu tenho certeza que foi época dia das mães, gente. Porque, né, a pobre gosta de comprar o tempo de desconto, né, Pedro? É parcelado e com desconto ainda. Então, gente, resumindo. Eu tive um mega desconto nessas panelas. Essas panelas, gente, foram preparação de Deus mesmo, da minha vida, né? Fruto de oração, né? Porque eu só tinha comprado essas aqui, ó, rosa. No outro vídeo da resenha, quando elas chegaram, eu contei isso. Mostrei a caixa ali no chão, esperando minha tia chegar. Mas aí, depois, minha tia achou, né? Como eu falei, que o processo, que elas esquentavam muito rápido. Tipo, sem essa panela, gente, você não pode ligar ela e daí sair, sabe? Pra atender telefone, fazer outra coisa. Não, porque elas esquentam muito. A dica é você ligar, já colocar o óleo, se for refogar o arroz, colocar o arroz, o alho e dar aquela douradinha, né? Você nem precisa acabar de esperar ele dourar totalmente, porque assim que você coloca o arroz, ele já acaba de dourar, entendeu? E aí, eu falei com a minha tia, né? Que elas super aqueciam dessa maneira, que ela ia ter um pouco de dificuldade pra cozinhar. Então, né? Ela falou que tava com medo de ficar com ela, assim, não adaptar. Então, né? Lógico que aí eu gostei, que aí eu fiquei com as panelas, né? E, nossa, assim, eu não arrependi nada, mesmo elas sendo extremamente delicadas pra lavar, né? Que você tem que ter cuidado, que é como se fosse um prato, uma xícara, que elas são louça, né? Eu não arrependo. Eu comprei os dois jogos, que quase pelo preço de um, gente, que foi, eu acho que 870 reais os dois jogos, entendeu? Mas o preço foi muito, muito bom. Muito bom mesmo, porque eu já tava pesquisando, ó, essas panelas há tempos, há meses. E eu já sabia o preço delas, que não era esse. Então, aí eu fui e por isso que eu pedi. E o site que eu comprei foi o Estrelo 10, né? Vocês vão me perguntar, assim, Rita, você me recomenda esse site? Gente, eu comprei esse site, eu não conhecia. Eu comprei lá porque eu vi duas youtubers, dois vídeos aqui no YouTube de duas youtubers que tinha recebido, recebidos de lá. Eles demoraram mais de um mês pra me entregar, tá? Então, como eu tô acostumada a comprar nas lojas americanas, no Shoptime, no Shoptime, então, é comprou. E no outro dia tá aqui, eu me estranhei muito. No Madeira Madeira, né? Então, assim, eu não gostei muito da experiência, não. Vou falar a verdade com vocês, tá? Não gostei muito da experiência e não sei se eu compraria de novo. Eu acho que não. Porque você compra um negócio, você fica ansioso pra chegar a sua mercadoria, né? Você quer ver, você quer usar. E demorar mais de um mês. Então, é um ponto negativo deles. Mas, se for muito uma coisa que eu quero, se tiver com preço igual tava das panelas, aí se for olhar pelo preço, aí eu acho que eu vou esperar. Mas aí eu tô falando esse ponto, porque senão depois você vai comprar, né? Nesse TV Odessa, você vai falar, Rita, por que você não me falou? Que demorava em entregar, tive problema. Porque eu falei no direct, né? Com eles, que tava demorando. E não foi uma vez só. Eu falei várias vezes da demora, né? Então, deu um pouquinho assim de trabalho. Porque mais de um mês, né gente? É muita coisa. Vocês perguntaram também se as panelas da Cerafame grudam fritura. Gente, gruda sim. É bom usar um azeitinho, né? É, tá aqui falando que é bom usar um azeite, um óleo, uma margarina, né? Gente, gruda sim, tá? No caso, aqui em casa, eu não faço ovo, né? Porque eu não como ovo, porque eu sou vegana. Mas, eu já vi vídeos aqui no YouTube de pessoas falando que gruda, mas eu tenho experiência com tofu, tá? Que eu já fritei tofu nelas e agarro. Não só tofu, como outros alimentos que eu não tô lembrando. Mesmo, às vezes, a gente untando, ela gruda, tá? O arroz, você tem que pôr mais um pouquinho de óleo também, pra não grudar, sabe? Mas, são alguns alimentos só específicos, assim. As panelas da Cerafame, elas arranham com facilidade? Não, gente! É uma maravilha! É um dos pontos mais positivos dessa panela da Cerafame, tá? Vocês podem observar, ó, eu não tenho nenhuma arranhada e óleo que eu já passei até bombril nelas, tá? Às vezes, quando gruda, dá aquele preto, né? Ela chega a dar aquele preto, assim. Eu pego até de levinho, gente, a colher de inox e vou passando, assim, bem devagar, com bastante delicadeza. Elas não arranham. Eu não sou muito de passar bombril, não, tá, gente? Eu não uso, mas o lado verde da bucha eu uso com mais delicadeza também, né? Foi da última vez que eu fiz comida, ó. Tá vendo? A parte aqui de cima, eu lavei bem lavadinho, eu passei bem a bucha e saiu. Essa outra aqui não quis sair. Aí, então, eu deixei, porque eu fiquei com medo de arrancar a tinta, gente. Fiquei com medo mesmo. Gente, então, esse foi o vídeo, né? Se você tiver mais alguma pergunta, pode perguntar aqui nos comentários, eu vou ter prazer em te responder, tá bom? Não esquece de avaliar o vídeo e deixar o seu like, tá bom? Obrigada pra você, né, que fez a pergunta, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.